Um ano de La Fricastal Magazine, os meus muito parabéns pelo trabalho excelente que estão a fazer, levar a cultura da moda africana para o Brasil e para o mundo também. Eu sou o King Levy, estou bastante feliz por ter participado nesta caminhada, por ter contribuído e também estou muito feliz por fazer parte desta grande família. Estão de parabéns, Deus os abençoe e continuem a brilhar. Eu sou o King Levy de Moçambique, sou o CEO da KPLD Agency, sou influência, sou produtor de eventos de moda e muito mais. Feliz aniversário e tudo bom para vocês. Tchau!